Olá, sou o Neto Pantoja, repórter do Jornal Miriense Online. Estamos dando início a uma série de entrevistas com os vereadores eleitos e reeleitos nas eleições municipais de 2020. Estou aqui hoje com o vereador reeleito, o senhor João do Carmo, o vereador João do Carmo. Ele irá conversar agora conosco, mas logo após os nossos patrocinadores. Pois os nossos patrocinadores são peças fundamentais para o desenvolvimento deste trabalho. A seguir, voltaremos para entrevistar o vereador senhor João do Carmo. Vidraçaria, dádiva de Deus, mais qualidade para você. Tudo em vidros e granitos com precinho que cabem no seu bolso. Ambulatório de Enfermagem Vitória, cuidando de você. Tudo é possível ao que crer, tudo é possível a Deus. Estúdio Neto da Foto, atual tecnologia. Estúdio fotográfico, filmagens e design. Eternize seus momentos com quem entende do que faz. Mercadinho Sansei, sempre com as melhores ofertas, produtos de qualidade e atendimento diferenciado. Sinimbu Contabilidade, seu sucesso é a nossa missão. Igarapé Miri, show de prêmios, a sua sorte está aqui. Laboratório Castelo Branco, sempre priorizando segurança e qualidade em seus resultados. Grupo Maués Carvalho, uma história de compromisso com o povo miriense. Fã, Faculdade de Educação e Tecnologia da Amazônia. Drogarias Max Popular, a farmácia mais completa de Igarapé Miri. Neto Confecções, uma loja completa para você. Pescada Motopeças, cuidando da sua moto com muito carinho. Pinto Tudo Casa e Eletro, tudo para sua casa em um só lugar. Vitaminosa Deus é Fiel, o melhor açaí de Igarapé Miri. VF Peças, temos todas as peças para o seu motor. Rótica Rio, qualidade em primeiro lugar. Boa Forma Fitness, a melhor academia de Igarapé Miri. Programa O Remédio que Salva, apresentação, doutor Alessandro Lobato. Sorveteria do Canela, a número 1 da cidade. Da Pancol, Dário Pantoja, indústria e comércio. Amazônia Esporte, a favorita da região. Distribuidora Frangão do Denis, preço igual, não há. Doutor Xavier, advogado, o mais dedicado e competente. Malharia Vitória, organização Isete Farias. Flor de Lis, papelarias e presentes. A melhor e a mais completa de Igarapé Miri. WS Audiovisual, gravação, mixagem, masterização, direção e produção musical. A PAI Igarapé Miri, seja sócio, doe a partir de R$ 5,00 mensal e ajude a construir um futuro melhor. Vereador João do Carmo, conte-nos um pouco sobre a sua história. Boa tarde ao jornal Miriense Olay. Eu sou filho do Benedito Serrão e Dona Terezinha Barbosa Rodrigues. Sou original do Anapu, nascido e criado no Rio Anapu. Sou membro da Igreja Evangelica Assembleia de Deus há 40 anos. Moro há 32 anos no Rio Meruú. Me tornei político em 2000. Eu fui candidato a vereador pela primeira vez. Fui eleito pelo PSB com 352 votos. Perdi a eleição em 2004. Fui eleito em 2008 com 802 votos. Perdi em 2012 e fui reeleito em 2016. E agora fui reeleito de novo em 2020. Nossa maior satisfação em poder agradecer todos os nossos eleitorados. Seiscentos e sessenta e quatro votos que tivemos. Nosso agradecimento a todos. E temos uma proposta importante para o nosso município. É trabalhar junto com o prefeito Pina. Acreditamos que Igarapemiri, nesse momento, está precisando de uma união muito grande. E nós temos uma incumbência enorme em poder fazer essa união junto com todos os 15 vereadores. E a gente poder ajudar o município a trabalhar, ao prefeito a trabalhar pelo município. Temos uma dificuldade grande. Nosso município está com um problema de segurança pública muito grande. Nós temos um projeto na Câmara de uma casa de recuperação de dependentes químicos. Eu acredito que esse mandato nós iremos conseguir. Isso precisa para nós conseguir resgatar o nosso jovem do mundo do vício da droga, que é difícil. Temos um projeto social muito grande para desenvolver junto com jovens e adolescentes. Na área do esporte, na área do corticultura e nas outras áreas. E temos uma parceria muito grande com o deputado Beto Faro, que tem prometido emendas parlamentares para o nosso município. Inclusive, nós conseguimos durante esses quatro anos nossos, R$ 2.650.000,00 diretamente para a saúde. Uma emenda de costeio que o nosso deputado conseguiu para ajudar a saúde que era primeiro e que tanto estava precisando. E nós temos uma responsabilidade muito grande a trabalhar esse projeto social, que a gente acredita no nosso jovem, mas a gente precisa dar uma oportunidade para todos eles. E também temos uma responsabilidade muito grande com a saúde de Igarapemiri, com a educação de Igarapemiri, e com o nosso rebeirinho e principalmente com o nosso povo que mora nas colônias. Nossos ramás estão todos danificados e nós precisamos de uma união muito grande para a gente poder recuperar os nossos ramás. Quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou durante a sua vida? Meu querido, a maior dificuldade que nós enfrentamos durante a nossa trajetória foi em 2002, que nós tivemos uma dificuldade muito grande quando eu morava no Icatu, que agora eu moro no Meruú. Então nós tivemos uma dificuldade muito grande, que foi na época que a gente teve muito desemprego, nós tivemos o preço da farinha muito baixa, e a gente passou certamente por uma dificuldade muito grande naquele momento, por ter uma localidade longe da sede do município e a gente não tinha como socorrer o nosso povo, ver o nosso povo passando necessidade sem poder socorrer. Então essa foi a maior dificuldade que a gente passou na nossa vida, foi em 2002. Quando foi que surgiu o interesse pela vida pública? Em 1996, quando o Mário Leão foi eleito a prefeito, e ele teve uma dedicação muito grande e um carinho muito grande pelo povo do Icatu. E ele todo mês estava no Icatu fazendo reunião. E a comunidade do Icatu pediu oportunidade para ele, para escolher o administrador da vila através do voto direto. Aí ele cedeu, e nós lançamos nosso nome. E nós tivemos uma expressão de voto muito grande, naquela época 242 votos. Eu teve, e o segundo mais votado teve 52 votos. Aí que surgiu a ideia, o interesse da gente ser candidato. Quais são os seus planos para o desenvolvimento do município de Igarapemiri? Nós estamos planejando trabalhar junto ao prefeito Pina, trabalhar junto ao governo do estado, através do nosso deputado Beto Faro. Para trazer o desenvolvimento para o nosso município, através da agricultura familiar. Não existe outro caminho para o município de Igarapemiri, porque a maioria do nosso povo trabalha na zona rural e trabalha com agricultura. Mas nem tanto o pessoal da terra firme, que trabalha com mandioca, com puaçô e outros cereais da terra, tem uma grande dificuldade ainda, que são os nossos ramachos. Então, esses são os nossos primeiros planos para Igarapemiri. Igarapemiri vai desenvolver através da nossa agricultura familiar. Vereador João do Carmo, faça uma avaliação. Você como vereador reeleito, qual é a avaliação que você faz da sua gestão? Meu querido, a minha avaliação que eu faço, que nós tivemos uma dificuldade muito grande nesses quatro anos, devidamente ter sido oposição do atual prefeito, e ter uma grande dificuldade que nós tivemos, também fui na época de afastar, caçar e depois voltar. Então, nós tivemos uma dificuldade durante esses quatro anos, devidamente tudo o que aconteceu no município de Igarapemiri. Então, isso nós trouxemos uma dificuldade muito grande. Um vereador de oposição para se reeleger no município que nem o nosso, é um grande milagre de Deus. Mas, graças a Deus, o nosso povo reconheceu o nosso trabalho, a nossa atenção. Eu moro ali no Porto da Balsa, do Meru, e eu vivo 24 horas ali atendendo o povo que nos procura, principalmente na área da saúde. Quero ser bem claro para vocês. Eu não sou gestor, eu sou vereador, mas nós temos uma ambulância comprada com o nosso recurso próprio e a doada para a comunidade do Meru, onde atende toda a demanda do Meru. Vereador João do Carmo, nesse momento, fique à vontade para expor as suas considerações finais. Eu quero agradecer, primeiramente, o jornal Miriense Online por ter nos dado essa oportunidade de a gente fazer essa entrevista. Agradecer todos os nossos irmãos miriense. Agradecer a Deus pela oportunidade que tem nos dado de mais um mandato. Agradecer a Deus pela oportunidade de estar com a vida e a saúde. E agradecer os 664 votos que tivemos. Então, são esses os meus agradecimentos. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos guardar e nos dar quatro anos de uma boa gestão e de uma boa união entre prefeito e Câmara. Essas foram as palavras do vereador reeleito pelo município de Igarapemiri, senhor João do Carmo. Quero agradecer, neste momento, a você que assiste esta matéria até aqui. Quero agradecer também a todos os nossos patrocinadores, que, assim como o Jornal Miriense Online, acreditam na população miriense e no desenvolvimento de Igarapemiri. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto